Descansa, descansa, quem te prometeu garante Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu quem estou cantando agora Já tem uma sua vitória, só precisa descansar Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo, eu sou Eu sou dono de tudo, eu sou Descansa, quem te prometeu garante Descansa, esse mal não é pra morte, é pra vida Descansa, sou eu quem estou cantando agora Já tem uma sua vitória, só precisa descansar